Bom, setembro, gente, é o mês de conscientização sobre a saúde mental. É o setembro amarelo. Para a próxima semana, nós da TV Novo Tempo, estamos preparando uma programação toda especial para você e sua família terem acesso a informações de qualidade, de histórias inspiradoras e projetos relacionados à saúde mental, tá bem? E hoje nós convidamos a coordenadora de RH de uma escola que criou o projeto Fique Bem, com sessões de acolhimento psicoterapêutico para dar apoio psicológico aos colaboradores e também aos pais de alunos. Boa noite, Suelen. Bem-vinda ao Revista. Boa noite, Darcy. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Suelen, o projeto de vocês acontece especialmente em uma escola, né? Onde o tempo, todos os professores e os pais precisam lidar com os adolescentes. Mas falar de questões psicológicas com esse público mais novo, principalmente, ainda é um tabu. A gente sabe disso. Então, comece explicando para a gente quais são as estratégias que vocês usam neste caso. Nós percebemos que precisávamos cuidar de quem cuida, né? E aí, para isso, a gente voltou o nosso olhar para a comunidade educativa, que precisavam estar preparados para cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, e também preparados para identificar possíveis sofrimentos mentais, né? Nos nossos estudantes. O programa, ele nasceu em julho de 2020, né? Logo quando começou mesmo a pandemia. E a gente sabe que a pandemia é um momento muito significativo, né? E aí, a gente identificou essa necessidade, até por uma mudança muito repentina, e na forma de atuação dos nossos docentes, e esse cuidado que precisava ter com os estudantes. E aí, nesse momento, nós percebemos que precisava mesmo desse olhar especial e esse cuidado por parte da instituição com os docentes. Certo. Além disso, quais outras atividades o programa desenvolve? Nós trabalhamos, né, para cuidar tanto da saúde mental, física e espiritual dos nossos colaboradores de uma maneira geral. Então, nós oferecemos atendimentos psicológicos, ações de ginástica laboral, palestras, comunicados de autocuidado e formações de uma maneira geral que promovam a qualidade de vida e bem-estar de todos os colaboradores. E como o projeto tem beneficiado aí e também impactado os colaboradores? Nós sabemos, né, que é um assunto aí que é um tabu, né, e tem um impacto muito grande para todos os colaboradores. A gente vem tendo retornos muito positivos de todos os colaboradores, é um programa que já começou há um pouco mais de dois anos, né, então a gente tem bons retornos, um acaba indicando para o outro, falando que tem o programa, que teve retornos muito positivos, né, que tem tido uma saúde mental para dar continuidade aí no seu trabalho. Então, de uma maneira geral, a gente tem um retorno muito positivo de todos os colaboradores. É, e vale a pena reforçar que o Setembro Amarelo não tem apenas o objetivo de ser um movimento em si, mas de levar as pessoas a realmente se movimentarem, na sua opinião, qual a importância das instituições de ensino promoverem ações a respeito do Setembro Amarelo? É, como eu comentei, né, é um tabu, né, a gente sabe aí que é um assunto bem difícil, né, de ser trabalhado e aí usando, né, esse momento do Setembro Amarelo, a campanha, né, a nossa campanha fala sobre a importância de prevenção, né, e para isso a gente sabe que a informação, ela previne. Então, nós sabemos que, percebemos aí que com o retorno desses estudantes para as aulas 100% presencial, muitos vieram com algumas questões, com algumas dificuldades, ou por terem perdido um ente querido, ou porque tiveram medo, né, de perder. E, então, a gente vem promovendo ações, palestras, lives, inclusive com a comunidade, com as famílias, né, para que todos estejam preparados para identificar sinais e possíveis formas de auxiliar os nossos estudantes. Então, é nisso que a gente vem investindo em palestras, como eu disse, e lives, e toda a formação do nosso corpo docente. Certo. Parabéns pela iniciativa, viu? E muito obrigada. Obrigada, Darcy. Tchau, tchau.